Eu tô aprendendo com as minhas falhas, o único que pode me julgar é O único que pode me julgar é Deus Eu tô aprendendo com as minhas falhas, o único que pode me julgar é Eu tô aprendendo com as minhas falhas, o único que pode me julgar é Deus Esse teu papo uma niga já deu, eu já tô fardo uma niga a Deus Não me preocupo em fazer amizade, só me preocupo com aquilo que é meu Mano se foca naquilo que é teu, eu tô na estrada, tô tipo um pneu Mano se eu falar mal de mim pra ti, mano se eu falar mal de ti pra mim Juro o meu prazer, esse niga não é real, o gajo pensa dar uma culpa em ti Eu tô vivendo minha vida em fase, quem tá lá em cima é que cuida de mim São várias coisas que eu nunca esqueci, todas essas mágoas de espelho no link Morte a mim já não me assusta, I kill myself every day Meu prazer não me resta outra opção, a não ser tá no grind like day by day O que ela queria eu já lhe dei, eu tô no futuro vivendo o presente Eles me olhavam torto, só porque o meu sangue era diferente Eu gasto o meu tempo no espaço, eu gasto a minha energia lá no cu O único que tá ficando gordo, todos os dias tô comendo lube Eles graxavam na vez, agora querem ser como tu Sempre que eu olho no espelho, eu só vejo o herói da minha frente Quanto mais cresço, menos amigos eu tenho Eu tenho big dreams, pareço um mundo pequeno Muita invasão sempre fui de amena, além das ondas que eu venho Eu tô sempre com meus dogs, e nenhum deles tem ganho Eu quero muito, eu não quero pouco, eu quero encher a minha cara Minha B só curte design e nem falo design Eu tô no rádio, eu tô sem travões, bro, ninguém me para Eu só quero o meu paper, não importa o que falo Eu tô aprendendo com as minhas falas, eu juro que pode me julgar é Deus Esse teu papo, uma niga já deu, eu já tô fardo, uma niga, adeus Não me preocupo em fazer amizade, só me preocupo com aquilo que é meu Mano se foca naquilo que é teu, eu tô na estrada, tô tipo um pneu Mano se eu falo mal de mim pra ti, mano se eu falo mal de ti pra mim Juro o meu brother é esse niga na real, o gajo pensa dar uma confeti Eu tô vivendo a minha vida em fase, quem tá lá em cima é que cuida de mim São várias coisas que eu nunca esqueci, todas essas mágoas despejam no link Tchau